Oi, gente! Tudo bom? Hoje nós vamos fazer um avental quadrado. Ele é duplo, né? Vai ter bolso. Então, vamos lá. É diferente aí o molde, só que eu vou dar só medidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tá. Ó, eu vou começar pelo bolso, pra gente já ir. Esse bolso, ele tem 18 por 18, tá? E eu cortei em duas, em duas estampas, né? No caso, aqui. Aqui é a parte da frente, tá? Ó, essa daqui, essa parte aqui da frente, tem 44, ó, por 44, tá? Uma vez só, tá? Nós vamos lá pra máquina, daqui a pouco, costurar todas essas, esses pedaços. Tem essa parte, 10 por 44, a gente vai pôr na parte, depois a outra parte vai ser de 10 por 51, tá? Então, tudo isso daqui é a parte da frente. Depois eu vou ter duas tiras, ó, já tô até deixando assim pra gente lá costurar. E tem 6 por 50, seriam as duas alças do pescoço, né? Por que que eu vou pôr duas alças no pescoço? Porque se eu fizesse uma alça só, ela pode ficar ou muito pequena, ou muito... Então, eu vou fazer em duas, e depois a pessoa vai regulando. Por exemplo, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais gorda, enfim, né? Mais baixa... Então, dá pra... Eu acho que é melhor fazer em duas tiras. Essa parte de trás, ela tem... Tem... Eu esqueci de pôr o papelzinho, gente. Então, anotem aí depois. Tem 54 pra cobrir inteirinho, né? É a parte de trás. E eu emendei. Por quê? Porque não tinha pano suficiente. Esse pano aqui tinha 42. E eu precisava que desse até 54. E não chegou nessa medida. Então, eu reparti. Aqui tem 27, mais o outro pedaço 27, eu tenho 54. Tá bom? Então, aqui sofreu uma emenda. Mas isso pode ser feito, não tem problema. E mais duas tiras de 7 por 1 metro, que seriam pra dar volta aqui na cintura. Tá bom? Então, vamos começar e vamos começar com a parte da frente. Eu vou pegar e vou levar na máquina pra gente já ir costurando. Eu vou pegar e vou pegar e vou pegar. Ó, gente, eu já fiz essa parte aqui. Tá? Agora, eu vou emendar aqui, ó. Esse com esse. Ó. E essa parte aqui eu já fiz, agora eu vou fazer esta. Tá? Então, vamos lá. Tá certinho aqui, vamos lá. Tchau. 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 Agora, eu vou pegar a parte de trás, né, que vai dar 54 por 54, e tá emendado, né? Então, eu vou fazer uma emendinha aqui, vocês podem pôr 55, né, pôr 55 também, depois tiro o excesso, ou, aqui no meu caso eu fiz emendado, né, 27 pra cada... E aí 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 Bom, gente, agora eu vou pôr o bolso, tá? Ó. Então, ele vai... Aqui nós fechamos, eu já pespontei aqui em cima. Então, agora a gente vai costurar daqui, na máquina, né, fazer essa colocação antes da gente pôr as alças e tudo mais. Tá bom? Ó, já tô posicionando aqui a agulha, botei aqui o ponto um pouquinho mais largo. Então, vamos lá. Ah... Ah.... Ah... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O bolso já está no lugar. O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos ter que pôr as tiras, gente. Essa tira aqui é aquela tira... Eu vou ter que pôr aqui, ó. Ela vai ter que entrar junto. Deixa eu lá pegar um... Agora, gente, eu vou deixar posicionado aqui, ó. Deixar um centímetro, mais ou menos. E aqui do outro lado, vou passar uma costurinha de segurança... Pra essas alças aqui, que é da cintura, já ficarem firmes. E também aqui, ó. Eu vou posicionar aqui também, ó. Aqui eu vou deixar mais ou menos aqui, porque isso daqui vai... Depois eu vou pôr um botão aqui. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Esses são do pescoço. Também já vou posicionar, já vou passar uma costurinha de segurança... Do outro lado também, ó. Você só faz esse... Esse triângulo aqui, né? E... Vem aqui. Esse é do pescoço. Tá? Ele é cheio de detalhes e fases, né? Então, aqui eu acho que é mais seguro. Eu vou passar aqui uma costura de segurança e lá também, tá bom? Todas as tiras, olha, já no lugar, posicionadas. E agora, nós vamos... Tem que dar um jeito de ficar assim, né? E a gente não... Segurar bem. Porque nós vamos fechar aqui, né? Então, pra segurar essas tiras aqui... Eu vou pôr... Eu vou pôr... Assim. Né? Uma dobrada assim... E vai pôr... Pra segurar. E agora, eu venho com o... Deixa eu posicionar bem. Fazer tudo certinho, né, gente? Agora, eu venho com o outro. Por cima. Ó. Fica tudo pra dentro. Esse bololou tudo aqui dentro. Agora, eu vou... Pegar esse... E vou preencher todinho. Pra ir na máquina. Totalmente, ó. Vai ficar essa coisa meia... Cheinha aqui, ó. Totalmente. E aí, vamos deixar uma abertura aqui, ó. Vamos deixar uma abertura... Pra depois... Virar tudo, tirar tudo. Tá? Então, vamos lá. Pronto, gente, ó. Já fiz. Agora, aqui, ó. Deixei essa abertura. A gente vai procurar onde tem os... O osso. Pra não furar minha mão aqui, né? Ó. E vai tirando. Deixa eu ver se tem mais aqui. Sempre tirando. Ó. Já dá pra virar. Antes de virar... Deixa eu dar um picozinho aqui. Assim. Aqui. E aqui. Agora, vamos desvirar. Vai sair tudo. Vem. Agora, essa parte aqui... A gente vai dar uma batida de pêssego ponto. Pêssego ponto. Né? Pronto. Vem. Prontinho. Eu vou lá na máquina agora e vou passar o pêssego ponto. Ó. Aqui. Aqui em cima os dois, ó. Vou fazer a parte de cima aqui. E as duas... E as duas alças aqui. Pronto. Aqui eu vou fechar. Começar por esse lado pra fechar aqui, ó. Tá? Ó. E aí, gente... Vou mostrar lá pra vocês, ó. Tá vendo? Uma alça fica pra cá. E a outra pra lá. Aqui. Ó. Tá vendo? Aqui eu pus um botãozinho pra segurar essa... Essa parte aqui, tá? O bolso. Se inscrevam no canal. Ativem os sininhos. Compartilhem. E... Até a próxima, gente. E aí? E aí?